As pessoas têm que praticar aula, têm que fazer em casa, quem não tem aonde ir num ateliê. O que você sugere para aquelas pessoas que estão começando e que querem fazer peças tão lindas quanto as suas? Hoje em dia tem muita variedade, muito acesso fácil a tudo isso nas aulas, tanto na internet quanto nos programas. Então eu acredito que é só querer começar que flui. É treino. É treino. Até porque você também foi assim, que a Priscila, para quem não sabe, é dentista, de profissão mesmo, e falou, vamos largar porque eu quero artesanato. Mas agora eu estou voltando aos poucos para o consultório e vou conciliar as duas coisas. Ah, vai fazer, porque tem coisas que gostam e tem coisas que são necessárias. Eu vou chamar a nossa câmera aqui porque eu quero as melhores imagens aí. A Priscila sempre trazendo para vocês o PET apliquei de uma maneira diferente, então separem aí os seus tecidos e também separem os seus pincéis, né? Até porque depois que ela trabalha com o apliquei, com os seus tecidos, ela gosta de dar uma nova cara para a peça com a pintura em tecido aqui. O Luiz Moreira também vai ficar de olho. Então vamos lá. Então aqui, doutor, eu estou usando o apliquei art da Estilotex, que é o papel termocolante. Então eu passei o risco para o papel termocolante, no caso aqui, duas vezes, que a gente vai querer montar com relevo. Então uma vez para a gente colar no tecido, então é só colocar o ferro em posição por uns 15, 20 segundos. E na manta também. Aqui no caso eu estou usando uma manta um pouquinho mais grossa, ela não tem cola, tá pessoal, na manta, para que não grude no ferro. Então colou, aí as meninas vão recortar essa parte que colou no tecido, elas vão recortar certinho no risco, e o que está na manta, sempre para dentro do risco, para que ele fique escondidinho, só para a gente ter o relevo. Então é um pouquinho só menor. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar, tirar a película somente do que está no tecido, eu brinco com as meninas que a gente dá um beliscão, e ele já sai o papel. Como ele já tem a cola, só pegar o lado da manta e voltar para a cola do termocolante do tecido. Já está pronto para a gente poder começar a montar. Então aqui agora é um quebra-cabeça, né? A gente vai encaixando as peças para poder montar. A parte do relevo 3D de costura, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tecido duplo, fazer o molde das partes que você deseja, fazer em relevo 3D, vai riscar no tecido e cortar ele duplo, e sempre com manta. Vai fazer um sanduíche, na verdade, está vendo? Tecido, manta e tecido, depois de costurado. Vai encher levemente com plumante. Então aí a gente vem encaixando as partes que foram feitas, né? Montar mesmo o quebra-cabeça. Os tecidos aqui são todos da Estilotex. Lindas estampas também, né? E tem muita variedade, né, Doutor? E hoje em dia no mercado tem tanta variedade que é difícil até de combinar mesmo, né? De escolher. As meninas sempre ficam na dúvida. Isso que ela está fazendo é muito importante, que é o cenáriozinho, né? A disposição de toda a peça antes de vir com o ferro já e colar o seu aplique, né? Aí uma dica que eu sempre dou, sempre quando for o tecido claro assim, que as meninas podem fazer para facilitar. Quem não tem tanta prática de montar ele assim, sozinho, sem uma referência, né? Coloca o risco por baixo do tecido que ele vai aparecer por transparência. Aí você consegue montar bem facinho o projeto, né? E depois os riscos ficarão disponíveis lá no nosso site, lá na Ateliê na TV. Para quem quiser fazer a aula de hoje, que a Priscila trouxe aqui para o nosso programa. Então aqui, a gente vai começar fazendo a carinha. Então eu espalho bem a tinta. E vou carimbar os olhinhos, porque daí fica mais fácil, né? A gente tem o olhinho pronto, já a referência de onde vai ser a pintura certinho. Então aqui eu vou começar com a tinta caramelo, cerâmica. Eu misturei um pouquinho das duas. E vou fazendo os detalhes. Então aqui eu dividi o gomo e sempre, Doutor, misturar a tinta com diluente. Para a tinta de tecido. Olha aí que imagem importante, que a Priscila acaba apoiando o dedinho, né? Para facilitar a pintura, né? E tem mania mesmo. Não, não, é legal essas dicas para quem não tem tanta experiência, né? Priscila, aí acaba aproveitando e tentando pintar que nem você. E vem espalhando a tinta, ó. Então você consegue dar essa sombra mesmo, né? Vou colocar aqui bem pertinho, que de repente dá mesmo. É mais fácil, né? Aí esse pano você pode usar para pano de fogão, para pano de prato. As alunas até falam, mas dá dó de usar, né? Realmente. Mas a gente usa mais como enfeite, né? O avental também ficou lindo, né? São peças que vocês aproveitam para utilizar mesmo no dia a dia. É. Aí a gente vai passando. Agora imagina que presente lindo, você quer dar um presente diferente, uma pessoa que você gosta ou quer utilizar dessa técnica para ganhar dinheiro. Gasta-se pouco material, né, Priscila, nessa aula. Porque a gente compra um pedaço de tecido, sei lá, 20 centímetros, nossa, dá para fazer muito. Imagina quantos biquinhos não dá para cortar, né? Com 20 centímetros de tecido. Então, assim, rende bastante. Aí você pode trocar de pincel também, pegar um pincel um pouquinho menor. Ainda na mesma cor, você pode fazer os detalhes da patinha, fazer os dedinhos. E aqui na moranga você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você escolheu um tom acima do tecido, né? Isso, sempre. Para poder dar essa sombra mesmo, né? E realçar os detalhes do desenho. Vai mudando, né? Transforma o tecido, transforma a aplicação. Fica bem bonito. Não esquecendo que daqui a pouco também tem Luiz Moreira aqui, ó. Também com pintura péti-apliquí. Aqui eu estou usando a cor melão. Então aí vai fazer a carinha. Sempre onde tem curvas, eu procuro jogar a tinta. Onde tem sobreposição, no caso aqui a moranga, ela está por cima, né? Da cabeça. Então a gente joga uma tinta escura por trás. Para dar realmente a sombra mesmo, né? São esses detalhes que acabam valorizando a pintura. E acabam fazendo toda a diferença, né? Queria aproveitar assim mais nada. Você está lá para se curtir mesmo. E o legal é que esse ano agora de novembro, né? Serão dez cursos de duas horas e meia, viu, Priscila? Então elas podem aproveitar mesmo. É, é muita aula. Dez aulas. São dez aulas e trinta e dois professores para escolher. Aí já é um pouco mais difícil, porque vai ser difícil escolher as dez aulas. Até porque vai querer, com certeza vão querer fazer aula com você, vão querer fazer aula com o Luiz Moreira. E são vários professores aí que estarão presentes nesse Festival de Águas de Lindóia, né? Que é o quinto festival, que tem bala-fantasia, que tem bingo, tem karaokê. Ah, é uma delícia. Tem muita diversão. Você conhece novas pessoas. O evento tem novembro, dia 12 a 16 de novembro. E as vagas, como sempre, já estão aceleradíssimas. Na Mega Artesanal, vamos mostrar todas as peças aí dos 32 professores, para te ajudar um pouco a escolher quais serão as aulas que você irá fazer, né? Mas quem quiser ligar já, se inscrever e garantir a vaga, eu indico. Até porque as vagas sempre são limitadíssimas. Aqui a gente está usando o berinjela, que é uma cor nova também. Essa está com enchimento, né, Crista? Está, está com enchimento. Por isso até que eu estou segurando, porque ela está solta. Na verdade, só vai ficar preso esses detalhes a hora que casear mesmo, né? Aqui a gente pode separar o papo. Quero dar o detalhe dos olhinhos. Daí as meninas vão fazer o seguinte. Com um pincel fininho. Eu gosto sempre de molhar um pouquinho o pincel. Vir para a tinta preta. Espalhar um pouquinho da tinta. Carregar o pincel. Tirar o excesso. E vir para fazer. Daí os cílios, que elas têm muita dúvida. Até nas aulas elas chegam bem de pertinho, para poder ver como que faz, para poder tentar fazer. E repara que você coloca pouquíssimo a tinta, né? É bem pouquinho mesmo. E aí você pode dar a expressão que você quiser, né? Aí depois aqui é só preencher com preto, né? E a parte de baixo com branquinho. Então fica aí a dica dos olhinhos. Vou pegar uma peça que está um pouquinho mais adiantada. Essa parte da asa aqui. As meninas, depois que casear tudo, aí elas vão pregar com botão. Igual está na peça... Não esquecendo que aí ela está utilizando os tecidos da Estilotex, que tem para vocês uma linha completa de produtos aí, né? Para a sua imaginação. O pano de copa, que é o 4201. Os tecidos de patchwork também da Estilotex. Convidar o pessoal sempre a visitar o site, conhecer todos os produtos. Ou curtir a fanpage aí, compartilhando aí e concorrendo a inúmeros prêmios. Também esse pano de copa de galinha, muito legal aí, que é a aula de hoje. E o pessoal também pedindo para mandar beijos para toda a turma lá. Simone, Tati, Marlene, Luiz Sabiano, toda a equipe da Estilotex aí. E visite o site, você vai se surpreender com a quantidade de tecidos e produtos que a Estilotex traz para o mercado de artesanato. Então, aqui eu mudei o pincel, né? E estou trabalhando agora a luz. Então, esse pincel aqui, nunca trabalhar com ele molhado, sempre com ele seco. Esse qual que é o da Condor? Da Condor. É o 462. 462. Perfeito. E aí você vem dando a luz, sempre trabalhando o contrário à sombra escura que você estava trabalhando. Até agora. Você vem colocando nos detalhes. Sempre que você trabalha com o branco, você faz esse movimento circular? Sempre. Fica bem delicada a peça também, né? Fica. Fica bem bonito. Pessoal que está acompanhando o nosso programa, daqui a pouco tem Luiz Moreira. Vamos mostrar as peças do Luiz Moreira também. Até porque ele sempre se preocupa em trazer para vocês peças diferentes. Aí o pessoal que trabalha com pintura também, tenho certeza, vão adorar aqui a aula de hoje com o Luiz Moreira, com os seus tecidos adesivos, né? Que ele chama. São bem interessantes. A gente repara, né, Priscila, que realmente é uma peça mais trabalhosa. É. Acho que dá mais trabalho do que é dificuldade em si mesmo, né? É porque é bastante detalhe, né? Bem rico em detalhes mesmo. Aí uma dica também, doutora, para fazer a maquiagem, como é que eu faço? Pego o pincel ainda sujo do branco, né? Vou no vermelho. Pego bem pouquinho, apesar de ser uma galinha caipira, mas... Né? Um tema de galinha caipira. Mas eu espalho bem a tinta para não ficar muito forte. Tá vendo? Bem pouquinho mesmo. E vou passar... Para dar... Só para dar um charme na peça. Aí depois é só bordar. Tá pronto. Olha, quero parabenizar a Priscila por colocar novamente o telefone dela, né? Ela que tem também os projetos das peças aqui. São peças feitas com muito carinho, né? Ela que gentilmente sempre traz aqui os moldes para a gente colocar no nosso site, né? Tem a apostila, tem o DVD também, que eu sei que foi muito legal, né? E para o pessoal conhecer e visitar o site da própria Priscila Muller, que dá um show. Representou muito bem aqui, viu, Valdemar? A sua cidade aqui. E aproveitar, já que estamos falando aqui de Pet Apliquê.